Não pode sair daqui, certo? Põe no pão banheiro, põe ali no pônei laranjado Não pode sair, não chega lá, não chega lá É, é, é Vem, 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 vem Vem, vem rápido, hein? Vai, vai, vai rápido, não Vem, vem rápido, vem rápido Vem, vem rápido Vem, vem rápido, vem rápido Vem, vem rápido, vem rápido Vem, 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 vem rápido Vem rápido Vem rápido Vem rápido Vem rápido Vai, 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 sai agora, sai. Aqui. Vamos, vamos, vamos. Passa pro professor, passa. Aqui, agora vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Morre de lado, morre de lado Esquece a bola, esquece a bola mesmo De lado, de lado, de lado Vai Vem o próximo Vai, Dianinho Vai, vem o próximo